O técnico Vitor Pereira, do Flamengo, chegando aqui ao hotel de concentração. A comissão do técnico Vitor Pereira, treinador do Flamengo. E agora a gente vai acompanhar a chegada também dos jogadores, que estão descendo aqui, ó, temos aqui jogadores do Flamengo chegando aqui ao hotel. Fabrício Bruno aqui puxando a chegada dos jogadores, o Pedro. Ó, Vitor Hugo chegando de muletas. O Flamengo trouxe todos os jogadores, inclusive os jogadores lesionados. Ascaeta e Arthur Vidal. Aqui Davi Luiz, o lugar, o Souza. Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Flamengo. Rodrigo Caio, goleiro Santos. Olha a estica do Gabigol. O Gabigol cheio de estilo. E você acompanhando. Esse é o impacto, a chegada dos jogadores do Flamengo. Alvite Celestans. Olha o Thiago Maia. Marinho. Ainda há jogadores saindo do ônibus. Thiago Maia, Marinho. Ainda temos jogadores do Flamengo deixando o ônibus aqui na entrada do hotel de concentração. A dupla, Thiago Maia e Marinho. E agora? Mateuzinho, Gerson. Alcuriga. Bruno Henrique, que também integra. O elenco do Flamengo.